Fala jovem, tudo bem? Cara, eu sou o Eli e você já sabe onde é que você acabou de chegar aqui, irmão. Programa Fala Jovem aí, roda a vinheta, irmão. Cara, o que aconteceu com o pessoal dos barões a pisadinha, lembra? Tá roxida, tô nem vendo. Lembra dos caras? Os caras já deram uma sumida aí, o que aconteceu aí? Se acha que os caras estão tendo problemas, se acha que os caras pararam de cantar, já ficaram ricos demais? Vamos lá, a gente vai tentar entender o que tá acontecendo com os caras. Segundo aqui, a assessoria de imprensa dos caras, eles estão preparando mais um repertório completamente novo pra molecada poder sair algo mais estourado, tá ligado? Geralmente o pessoal fala assim, cara, será que Barões a pisadinha é mais uma daquelas bombas de um sucesso só? Como a gente teve aí o pessoal aí da... Lembra aqui? O que lembra aí da banda Deja Vu? Lembra dos caras? Os caras estouraram, fizeram um CD e simplesmente... Desapareceram, os caras tiveram problemas com empresário, etc e tal E hoje só vivem na lembrança do nosso som aí de festa de final de ano Mas nesse caso, o pessoal do Barões a pisadinha está totalmente novo Eles estão vindo com um repertório completamente novo Então você pode se preparar aí que vai vir coisa nova E coisa boa, entendeu? Esse foi mais um programa Fala Jovem Espero que vocês tenham curtido Se inscreve no canal, ative as notificações Mas é um sininho, cara Pra vocês não quer dizer nada, mas pra gente é muito Vai ajudar muito a gente no nosso engajamento E a gente está muito feliz com o que a gente tem conquistado até hoje A gente está engateando, a gente sabe disso Mas a gente está indo super bem Então, cara, muito obrigado Então se inscreve aí E quem sabe aí você vai querer ser membro do canal Ajudar a gente aí pra poder ganhar alguns tipos de benefícios, né? O céu é o limite Então, cara, muito obrigado por ter chegado até aqui E esse foi mais um programa Fala Jovem